O nome do meu noivo é Joseph Iglesias. Joe me faz sentir super especial. Ele ouve tudo o que eu digo, mesmo que eu sinta que ele não quer. Ele só me faz querer ser melhor. Acho que isso é incrível. O pedido dele ainda me deixa em choque. A gente planejou uma viagem pra Grécia, no nosso aniversário de namoro. Eu juro por Deus que apaguei quando ele fez o pedido. Não faço ideia do que ele disse. Deus o abençoe. Mas foi tão especial e eu fiquei tão feliz. Ainda fico tão animada só de lembrar disso. Onde vão se casar? Foundry, Long Island. Ah, incrível. Esse era o meu lugar dos sonhos. Na mesma noite em que noivamos na Grécia, eu enviei um e-mail pra eles. O local em si é tão exuberante e bonito. Eu quero que ele se sinta num jantar íntimo. E por ser uma cerimônia simples, eu quero muito que esse vestido seja um momento uau. Finalmente é o dia do meu casamento. Graças a Deus, tô tão empolgada. A gente tá noiva há dois anos. Parece que foi muito tempo. Mas a gente tá tão animado. Não acredito. Está pronta? Sim. É lindo. É tão excitante de verdade. Eu sempre sonhei com isso. Eu quero ver o Jill logo. Tô tão ansiosa pra ver ele. Vou vestir meu vestido. Ai, tô tão nervosa. Ui. Pode fechar aqui enquanto eu seguro? Épico, icônico, lacrador. Lacrador de gair o queixo. Eu tô doido pra ver a reação de todo mundo, porque ela se esforçou tanto pra esse momento. É. Eu vi a Jessica caminhando até o altar. Ela estava deslumbrante, absolutamente linda e definitivamente me tirou o fôlego. Estamos reunidos aqui hoje para celebrar o casamento de Jessica e Joseph. Jess, eu te dou esse anel como um símbolo do meu amor por você. Joe, eu te dou esse anel como um símbolo do meu amor por você. Agora eu te declaro marido e mulher. Podem selar o casamento com um beijo. O dia de hoje significa tudo pra mim. Eu tô tão feliz que finalmente casamos. Obrigado, amor. Eu tô tão feliz por me casar com você. Ela é absolutamente deslumbrante. É como uma princesa Gatsby. Amei isso. Lazaro foi a melhor escolha de todas. Foi um sonho se realizando. Eu quero muito viver feliz ao seu lado. Te amo. Te amo. Tchau. 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 Tchau.